Música 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 Estrela, que não dá-me! O que é isso? 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 Tchau. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Um pouco de gel? O que você está fazendo? Eu não sei liked Eu simparei com sinapend thermos De onde você está fazendo? E aquele mais ao menos Nós há um vídeo How does que você está fazendo? Comobras com sinadinhas De onde você está vincent Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Oh! O que é isso? A straight black man! A ver a minha chute A ver a minha chute A ver a minha chute A ver a ver a ver a fã A ver a ver a fã A ver a fã A ver a fã Não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai Reste Por cima Presa Fã Um Música 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 Música